Olá galera, meu nome é Anderson, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina e vim fazer esse vídeo aqui para falar uma coisinha para vocês sobre a queima de 48 horas do Vinícius Possebol. Esse sistema, para mim, é o melhor sistema que tem hoje na internet para perca de peso. Por quê? Por dois motivos, prático e simples. Hoje em dia nós não temos mais tempo para ir para a academia. Eu, por exemplo, trabalho à noite e tenho projetos na internet que eu trabalho durante o dia. Mas eu tenho um tablet e o sistema do Vinícius. Muito simples de fazer. 15 minutinhos no máximo por dia, eu faço de exercício e depois eu esqueço. Foco minha mente apenas para outros projetos. Então, eu vim aqui fazer esse vídeo, eu não precisava perder peso, mas eu queria dar uma chapada na barriga e vou estar colocando meus resultados no final do vídeo aí. Mas uma coisa você pode ter certeza, o negócio é bom, o sistema funciona. E se deu uma oportunidade de fazer esse sistema, porque só fazendo você vai saber se funciona ou não. Mas eu falo uma coisa para vocês, não existe nada no mercado igual ao queima 48 horas. Isso aí deu uma oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.